Ataques de choro ou a perda de vontade de se levantar é, sem dúvida, um sinal de alerta e pode ser sintoma de uma depressão. A senhora é importantíssima a mensagem que a depressão não há um estado de espírito. A depressão é uma doença e, como tal, deve ser tratada e as pessoas devem ter acesso ao tratamento e, mais do que isso, não devem ter vergonha de dizer que têm uma depressão. As pessoas têm que fazer exercício físico. O exercício físico regular é a mais importante arma preventiva contra a depressão e a ansiedade. Porquê? Porque o exercício físico faz alterações a nível cerebral no sentido de prevenir a depressão. Eu nunca mais me esqueci de um doente que me dizia, a minha família diz que eu não tenho força de vontade. Eu tenho vontade, não tenho é força. Eu tenho vontade, não tenho vontade. Eu tenho vontade, não tenho vontade. Eu tenho vontade.